Tu és o nosso salvador, poderoso e grande Deus Pai, sempre é o teu amor, chama pra ti os que são teus O teu trono está no alto dos céus, mas vive no meio de nós Quando estiver a tentação, o sol volta a forte mão E o som da tua voz se fez o céu até o mar E se há vindo eu estirando a passagem Tal como vá por a minha vida De passar, Senhor Estou em tua graça Eu vou descansar Vou descansar Vou descansar E ao som da tua voz se fez o céu até o mar E se há vindo eu estirando a passagem Tal como vá por a minha vida De passar, Senhor Estou em tua graça Eu vou descansar Vou descansar Vou descansar E ao som da tua voz se fez o céu até o mar E ao som da voz se fez o céu até o mar